Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA 3, dessa vez para coletar os pacotes ocultos Que no total são 100, que estão espalhados por todas as 3 ilhas aqui em Liberty City Mas eu vou estar pegando todos os possíveis antes de avançar para outra ilha Que além de contar por 100%, a cada 10 que você pega, você ganha uma recompensa que vai aparecer aqui em frente ao seu esconderijo Tipo uma arma diferente Eu vou começar então, vou estar mostrando a localização deles no mapa O primeiro pacote vai estar aqui em cima no mapa, nesse cantinho da ilha Vai estar bem aqui Vai estar pegando ele, passa debaixo dessa pontezinha aqui Você vai até lá perto do mar Muito cuidado para não cair na água Mas se for devagar você não vai cair Vai estar bem aqui, bem fácil de ver, tem uma luz embaixo dele Esse foi o primeiro pacote oculto Primeiro de 100 Vamos para o próximo Próximo pacote, um pouquinho mais para baixo que aquele, bem nessa localização aqui Ele vai estar em cima da ponte Em cima ali de onde passa o trem, o metrô desse jogo aqui Vou estar, olha o cara atravessou a porta É só subir essas escadas que tem aqui Vai subir mais um pouco de escada Você vira a esquerda aqui Aí anda pelo trilho Vai andando, esse aqui é um pouquinho demorado Aí você pega, tem que pular nesse telhado aqui Um pouco demorado, mas é bem de boa Não tem risco de cair não Não tem como pegar essa arma Acho que tem como pegar, mas eu não consigo pegar Aí o pacote vai estar aqui atrás Esse é o segundo pacote oculto Vamos para o próximo Terceiro pacote vai estar aqui um pouquinho para o lado do outro Nessa localização aqui, não muito longe do outro Vai estar aqui, você vem com o carro Vira aqui nessa rua Encosta o carro aqui Você vai usar o carro para subir Vai lá Encosta o carro bem encostadinho Tenta pular aqui Vai dar certo sim Pega um pouco de embalo aqui Agora vai Beleza Aí pulou nesse telhado aqui Mas vai estar no outro telhado Pula de novo Aqui vai estar o terceiro pacote oculto Vamos para o próximo Quarto pacote, não muito longe Um pouquinho para o lado ali Vai estar aqui Esse é mais de boa Mas porém vai precisar de um veículo para quebrar o vidro Vou pegar essa van aqui Essa serve Vai estar ali dentro daquele negócio aqui Você vem aqui Quebra o vidro É, dá para quebrar no tiro também Bater Aqui vai ter um carro rápido também Um dos carros rápidos Que dá para usar para os saltos únicos depois Aqui é o Banshee Um dos carros mais rápidos do jogo Muito útil Aqui é o lugar que spawna ele Também tem a manhã Patriot Aqui ó E aqui atrás da Patriot vai ter O quarto pacote oculto Vamos para o próximo Quinto pacote vai estar aqui no cantinho Na mansão do Salvatore Aqui é a localização dele Aqui ó Aqui é a entrada da Mansão do Da mansão do Salvatore Separa o carro aqui Sobe essas escadas Vem aqui à esquerda Nesse cantinho aqui E aqui está ele O quinto pacote Vamos para o próximo O próximo pacote está um pouquinho mais Um pouquinho mais para o lado aqui Na mansão do Salvatore Um pouco atrás Só que aqui na parte de baixo Você vem aqui nessa parte de baixo Deixa o carro aqui Até tem uma missão Que você faz com a Patriot Você passa aqui nesse lugar E aqui vai estar o sexto pacote Vamos para o próximo Sétimo pacote Só que agora está do outro lado Aqui nesse cantinho Perto de uma ponte Você vem aqui de carro Você vem até essa localização Agora vai ter que deixar o carro aqui Só vai dar para ir a pé Você vem atrás desse prédio Vem aqui Continua indo Esse está bem escondido Então vai estar nesse canto aqui Esse é o sétimo pacote Vamos para o próximo Não muito longe daquele Aqui nessa localização Aqui bem de boa Você vem aqui na praça Ele vai estar aqui no meio Só não atropela as pessoas Aqui vai estar nesse lugarzinho Aqui nesse canteirinho Aqui Escondidinho Aqui vai estar o oitavo pacote Vamos para o próximo O nono pacote Não muito longe também Bem pertinho aqui Onde pegou o oitavo Aqui ó Só Vou pegar o carro aqui Está bem pertinho mesmo Vou pegar o carro Só para não perder ele Aqui do outro lado da rua Ali Ele brilhando Aqui vai estar o nono pacote Vamos para o próximo Décimo pacote Aqui em cima O décimo pacote Vai estar aqui Escondidinho Vai entrar nesse lugar aqui Você entra aqui Vira a direita Vai estar aqui Aqui é o décimo pacote Décimo pacote oculto Coletado A cada dez Essa ganha uma recompensa A pistola foi entregue No esconderijo Qualquer esconderijo Vamos para o próximo Aqui pertinho A gente pegou o décimo Nessa localização aqui Ali onde está aquela obra Você vem aqui com o carro Vem nesse lugar aqui Dessa obra Deixa o carro aqui Sobe aqui Vai estar nesse meio aqui No meio desse ferro aqui Esse é o décimo primeiro Vamos para o próximo O décimo segundo pacote Está aqui nessa localização Aqui nesse cantinho Você vem aqui com o carro Vira a direita Aqui próximo Da mansão do Salvatore Vai ter esse telhado Pode rampar aqui Vai não tão rápido Para não cair lá embaixo Vai estar aqui O décimo segundo pacote Vamos para o próximo Décimo terceiro Está aqui para baixo Do P-Spray Nessa localização Você vem aqui com o carro Vai estar aqui O começo do jogo Tem a missão do Luig Você vem aqui Sobe essas escadas Sobe todas as escadas Aqui Vem a direita Vai estar aqui Atrás desse outdoor Aqui Bem em cima do lugar Da missão do Luig O décimo terceiro pacote Vamos para o próximo O próximo Aproveitando Que você já está aqui Em cima do telhado Já é logo em sequência Já está Onde você pegou O décimo terceiro Você vem para trás Aqui Atrás desse outdoor Vai nesse cantinho Aqui Pula nesse telhado Vai andando No telhado Aqui Não Aqui Não Aqui Na ponta Na ponta Desse telhado Aqui Aqui Vai estar O décimo quarto Pacote Sem descer do telhado Dá para pegar ele Vamos para o próximo O décimo quinto Está aqui pertinho Também O décimo quinto Aqui Do outro lado Da rua Você vem aqui Nessa localização Sobe essas escadas Aqui à direita Continua subindo Vira aqui à esquerda Sobe essa rampa E aqui está ele O décimo quinto Pacote Vamos para o próximo O décimo sexto Pacote Está aqui Um pouquinho mais Para frente Aqui perto Da loja de armas Vai estar aqui Aqui é bem fácil Só quebrar Essa vidraça Aqui E aqui vai estar ele O décimo sexto Pacote oculto Vamos para o próximo Décimo sétimo Pacote Vai estar Bem mais para a direita Aqui Você vai entrar Você vai entrar Nessa ruinha Que tem aqui À direita Você vai nela Até Nessa parte Aqui Vai ter uma abertura Você entra aqui À esquerda E aqui vai estar Ó Ó Aqui é a entrada Do túnel O único lugar De entrar É por ali Você anda Tanto túnel Ele vai estar Aqui ó Onde está Essas pessoas Aqui ó Aqui está o décimo Oitavo pacote Vamos para o próximo Décimo Décimo nono pacote Essa é a localização Dele Mas eu vou mostrar Certinho o caminho Que faz para pegar ele Esse dá um pouquinho Mais de trabalho Tomar um pouco De cuidado Você vem aqui Com o carro Aqui nesse lugar Aqui ó Deixa o carro aqui ó Vai ter que subir Naquele muro Para pular Naquele outro telhado Ali ó Vem aqui Com muito cuidado Bem devagarinho Aqui ó Você vai ter que pular Cuidar para não cair Opa Acabei errando aqui ó Mas beleza Dá para subir de novo Ó Sobe aqui ó Vem devagarinho Você vem e pula Nesse telhado aqui ó Beleza Aí você vem aqui À direita E aqui está O pacote Até que não deu Tanto trabalho assim Vamos para o próximo pacote Vigésimo pacote Que está aqui No bairro chinês Infelizmente Está aqui no bairro chinês Já tomou alguns tiros Porque está É o bairro Comandado pela triade Vem aqui Ele vai Deixar o carro aqui Porque vai ter que entrar Nesse beco Você vem aqui Ó lá Já vem os caras Da triade atrás Mas você vem Bem rapidão Aproveitar que tem Foro infinito Vem aqui à esquerda Vai estar perto Dessas caixas Aqui ó E aqui vai estar O vigésimo pacote Mais dez pacotes Coletados O vigésimo A UCI foi entregue No esconderijo Vamos para o próximo Bom Essa é a localização Do vigésimo Primeiro pacote Aqui também No bairro chinês Vai estar nesse cantinho Aqui Perto dessas caixas Aqui ó Opa Deixa eu passar a caixa Sai fora Aqui está o vigésimo Primeiro pacote Vamos para o próximo O próximo pacote Ainda aqui no bairro chinês Não muito longe Da onde a gente pegou O anterior Ó Já vem um cara Da triade atrás Mas só ir bem rapidão Que não vai fazer nada Quebra essas caixas Aqui ó Tem essas escadas Aqui ó Você sobe essas escadas Mais um pouquinho De escada Aqui ó Você vem aqui ó Para a esquerda Aqui para trás Aqui para a esquerda Aqui atrás Perto dessa caixa D'água Aqui vai estar O vigésimo Segundo pacote Vamos para o próximo O próximo Está aqui nessa localização Aqui perto Da oficina Do Joy Verdade Aqui na fábrica De ração Aqui dá para entrar A hora que você quiser Na fábrica de ração Aquela fábrica de ração Bizarra Vai estar aqui ó Logo Nessa parte de trás Aqui ó Nesse corredorzinho Vai estar o vigésimo Terceiro pacote Vamos para o próximo O próximo A localização dele Está aqui ó Mas para subir ali Você vai ter que ir Em outro lugar Porque ele está lá Na linha do trem Quer dizer Você tem que usar As escadas aqui ó E subir na linha do trem Dá para ir de carro também ó O carro sobe ó Você vem aqui na linha Onde passa o metrô O trem Pode vir Pode andar aqui ó Cuidado para não cair Não capotar o carro Você vem até esse ponto aqui ó Para o carro aqui Vem nesse ponto Vai nesse lugar aqui ó Vai ter que pular Naquele telhado ali ó Cuidado para não errar ó Beleza Vai dar um pouco de dano ali ó Perdi um pouquinho de vida Mas Não vai morrer não Aí você vem aqui ó Esse é um pouquinho mais longe Que aquele Aquele anterior Vem aqui à direita Vai ter mais algumas coisas ali ó Vai ter até colete ó Tem colete Vida Tem até um negocinho ali ó Uma AK-47 E aqui o pacote O vigésimo quarto pacote Vamos para o próximo Vigésimo quinto Vai estar aqui ó Onde ocorrem Várias missões Aqui no porto Local onde faz Missão de exportação Também ó Só que vai estar aqui Nesse canto ó Você vem aqui ó Vai ter essas escadarias Aqui ó Sobe essas escadas Mais outra escada Aqui ó Você vem nesse telhado O pacote vai estar Naquele outro telhado À direita ali ó Você vem aqui ó De frente com ele ó Pega o impulso ó E pula E vai estar nesse telhado aqui ó Vai perder um pouquinho de vida Mas Está aí o vigésimo quinto pacote Vamos para o próximo O vigésimo sexto pacote Está aqui ó Nessa localização Você vem aqui ó Aqui no bairro chinês Ainda Aqui à direita ó Você vem aqui ó Você vem aqui ó Vai estar nesse cantinho ó Aqui à direita ainda Aqui ó Lá está ele O vigésimo sexto pacote Vamos para o próximo Vigésimo sétimo pacote Não está muito longe Aquela localização dele Aqui perto do Joey Só que esse é bem fácil ó Não precisa nem quebrar a cerca ali ó Só pular aqui ó Aqui à esquerda Já vai estar ele aqui ó Vigésimo sétimo pacote Vamos para o próximo Vigésimo oitavo pacote Está aqui ó Nessa localização Ó vai estar bem aqui na ponte ó Eu achei que não dava para pegar esse Mas dá para pegar sim ó Ó Tem uma parede invisível ali ó Que eu não liberei ó Para ir para outra ilha Mas dá para pegar sim ó Você encosta o carro aqui ó Acaba ó Pula no veículo Pega um pouco de impulso aqui ó Peraí de novo Mais um pouco de distância Sobe no veículo Vem devagarinho Pula na ponte ó Vai estar aqui ó Eu achei que não ia pegar isso Mas dá para pegar sim ó Vigésimo oitavo pacote Vamos para o próximo O vigésimo nono vai estar aqui ó Não muito longe Aqui nessa localização Aqui ó Ele vai estar um pouquinho longe Mas a entrada vai estar aqui ó Não tem como abrir esse portão ó Está só no carro aqui perto Você vai usar o carro Sempre eu falho Fiquei preso aqui ó Mas com muita paciência Você vem aqui ó Sobe no veículo Pula o portão aqui ó Beleza Está dentro Aí você vem nesse lugar aqui ó Que tem uma rampa Para subir ó Sobe nesse telhado Acabei ficando um pouco enroscado Mas está bom Beleza Vai andando em cima Nesses telhados aqui ó Pode ir andando Até lá no final Vai ter até um colete ali É uma arma Colete e uma use Você sobe essa rampinha aqui Esse outro telhado Dá a volta aqui ó Em cima desse outro telhado aqui E aqui vai estar O vigésimo nono pacote Vamos para o próximo Trigésimo pacote Está aqui nessa localização Aqui ali no No QG da triade Tem como pegar um Caminhão de lixo Ou um Caminhão de peixe da triade Para entrar ali Mas Tem outra opção também De encostar o veículo aqui ó Você encosta o veículo Aqui nesse muro Vou usar o veículo Para subir aqui ó Ficar pulando aqui ó Vou no telhado dele Com muito cuidado Para não cair Já veio o cara da triade Para me combater ali Aí você pula aqui dentro Vem aqui ó Eu tomei tiro Tá bom Rapidão Aqui ó Aqui está o trigésimo pacote 30 pacotes Mais uma recompensa As granadas foram entregues No meu esconderijo Vamos para o próximo E último pacote Que dá para pegar aqui Nessa ilha Trigésimo primeiro pacote Na verdade Dá para pegar 33 nessa ilha Mas Mas só depois Que desbloquear Porque tem um Que tem no metrô E tem outro Que você precisa Do barco Que você só pega Depois que você For embora daqui Então são 33 Mas os possíveis Pegar até agora São 31 O restante Eu pego depois Vai estar aqui Nesse lugar O trigésimo primeiro Então esses São os pacotes Que dá para pegar Até agora Como eu falei Anteriormente Tem dois pacotes Aqui em Porto Mas só dá para pegar Depois que desbloquear Porque tem um Que tem que acessar O metrô Mas está aqui As armas Que liberou Toda vez que eu pegar Toda vez vai ter Essas três armas As recompensas Dos pacotes Se eu salvar o jogo Ou for um pouquinho longe Vai ter Explonível para pegar É bom que eu vou Acumulando munição Então esses foram Os pacotes Ocultos de Porto Muito obrigado A todos que assistiram Um grande abraço E até a próxima Falou Ocultos de Porto Ei 7 Ocultos de Porto 5 E E